Você está construindo ou reformando sua casa, mas está preocupado porque pode gastar muito? Uma feira de materiais de construção pode ser a solução para economizar. No sexto ConstruShow, o consumidor pode encontrar desde materiais básicos até o acabamento. O tijolo, que é o primeiro item da obra, até o porcelanato importado que a gente tem no evento também. Segundo dados do IBGE, existem hoje cerca de 13,2 milhões de pessoas com deficiência motora no país, o que representa 7% da população. Os idosos já representam 20,5 milhões de pessoas, o que daria um cálculo de 10,8% da população. E para atender esse público, as indústrias estão investindo em materiais acessíveis. E a novidade da feira é essa banheira, a acessibilidade. Ela foi programada e feita especialmente para os deficientes físicos ter aí, então, poder tomar o seu banho sozinho. É isso mesmo, Diviria? Exatamente. Isso aqui é a independência, tanto tem necessidades especiais, como do idoso. É a independência deles. Para você ter uma ideia, o cadeirante chega na lateral da banheira, ele mesmo sozinho se adentra a banheira, fechou. Aí ele tem duas opções, ou ele toma o banho por imersão, ou então ele pode tomar o de ducha. Aqui ele entrou, sentou tranquilo, sozinho, consegue fazer. Caso ele queira somente lavar o rosto, covar os dentes, está aqui também sentado. Ele consegue fazer isso, né? Então é a independência do deficiente e do idoso. Esse é o lançamento do ano. Outra novidade é que com apenas 15 mil reais, o consumidor pode adquirir materiais básicos para construir uma casa de dois quartos. Com 15 mil reais, o cliente consegue fazer uma casa de 40 metros quadrados, onde tem sala, cozinha e dois quartos. Banheiro todo revestido, a casa toda no piso, toda de telha plan. E muita gente tem aquele conceito, a minha casa vai custar 50 mil, não custa. Se vier, a gente tem até esse projeto para viabilizar para o cliente isso. É uma casa pequena, mas é melhor do que um barracão, né?